Hoje é dia 11 de novembro, é segunda-feira, e a igreja celebra hoje a memória de São Martinho de Tours, bispo. Eu quero convidar vocês, meus irmãos e irmãs, a inscreverem-se aqui no nosso canal do YouTube da Rede Século XXI. Deixe nos comentários o seu pedido de oração para que eu possa rezar por você, e também compartilhe com o maior número de pessoas esta meditação que iniciaremos agora, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículos de 1 a 6. Naquele tempo Jesus disse a seus discípulos, É inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos, Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção, se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti sete vezes num só dia, e sete vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, nós temos aqui dois ensinamentos. O primeiro deles, Jesus fala que é inevitável que aconteçam escândalos. Temos que tomar consciência de que todo ser humano, ele é propenso e tende a cometer escândalos, a cometer algum pecado. Mas o desejo de Jesus é que a nossa vida seja uma vida exemplar. Que nós sejamos pessoas de comportamentos e atitudes coerentes com a nossa fé cristã. E não escandalizemos as pessoas e muito mais os pequeninos. O segundo ensinamento que Jesus aqui, ele quer deixar, é o seguinte. Que se o teu irmão pecar contra ti, chama-o, repreende-o e reconcilia-te com teu irmão. O ensinamento que Jesus quer deixar para nós é a respeito da correção fraterna. Se alguém errou contra você, se alguém cometeu algum pecado contra você, a primeira atitude que Jesus está ensinando é, chame esta pessoa e a repreenda fraternalmente. Não saia espalhando falsos testemunhos. Não saia aí caluniando as pessoas, mas primeiro chame esta pessoa, resolva o problema com ela. Se vocês se reconciliarem e entrarem num consenso, tenha certeza, isso trará muitos frutos de maturidade para você e também para essa pessoa. Pois esse é o caminho correto que Jesus está colocando para nós. Que nós possamos concluir essa meditação, essa reflexão, pedindo a nosso Senhor a graça de sermos pessoas coerentes na nossa vida, mas que também, quando vemos alguém errar, que nós possamos repreender com caridade e fraternidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós a benção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.